Boa tarde a todas, a todos. Ocupem vossas bancadas. Vamos proceder à votação nominal. Brincadeira. Vamos começar a sessão. Deixar as pessoas sentarem, né? Amigas, amigos. Então, vamos iniciar a sessão. Sob a proteção de Deus, de todos os deuses, de todas as fés, sem nenhuma discriminação, pela liberdade religiosa, vamos proceder de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º, do Regimento Interno. Iniciamos os trabalhos da primeira sessão preparatória da investidura de posse das deputadas e dos deputados estaduais diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral para a 13ª Legislatura. Declaro aberta esta sessão. Para secretariar os nossos trabalhos dessa mesa, convido a deputada diplomada Marta Rocha para compor a mesa. E agora eu me sinto bem acompanhado e muito mais seguro. Muito bem. Vamos, então, compor a mesa de honra dessa sessão. chamo para compor a mesa o excelentíssimo senhor, governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador eleito em primeiro turno com uma grande votação e eu sou daqueles adversários, nunca inimigos, sou daqueles que reconhecem o resultado das urnas. Portanto, parabéns, Cláudio Castro. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha. E atesto que ele é realmente sustentável. Não é comum os que andam por aí. Esse gosta mesmo da ecologia. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, Carlo Caiado. Caiado, boa tarde. Seja bem-vindo. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento. Bem-vindo, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho no TCE. Para compor a mesa, convido a excelentíssima senhora, defensora pública geral do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia Cardoso. doutora Patrícia, eu sempre digo que a nossa defensoria é a melhor defensoria do Brasil, que defende aqueles que mais precisam. Parabéns à defensoria do Rio de Janeiro. Para compor a mesa, para compor a mesa, convido o excelentíssimo subprocurador-geral de Justiça, de administração do Ministério Público, Eduardo da Silva Lima Neto. Bem-vindo, doutor Eduardo. E para compor a mesa, convido nosso eterno presidente orgânico, o excelentíssimo presidente da LERJ, na 12ª legislatura, André Ceciliano. Nosso presidente democrático merece todas as palmas, André Ceciliano. Muito bem. E agora? Agora solicito a todos que se coloquem na posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela banda Companhia de Músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do tenente Washington. Agradeço aos integrantes da banda pela participação nesta cerimônia. da Parabéns. ек Amém. 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 Bem, vamos dar sequência então à nossa sessão. Tem vários nomes que eu vou anunciando aqui. A senhora Aline Castro, esposa do governador. Márcio Pacheco, vice-presidente do Tribunal de Contas, nosso eterno presidente da CCJ, líder democrático, saudoso, saudoso. General André Luiz Novaes Miranda, comandante do Comando Militar do Leste, Primeira Região, bem-vindo. Tiago Ribeiro, presidente em exercício, conselheiro do TCM, Rio de Janeiro, bem-vindo também. Desembargador federal, Guilherme Calmon, Nogueira da Gama, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, bem-vindo. Capitão de Mar e Guerra, Rodrigo Colasso, representando o vice-almirante Eduardo Machado Vásquez. Bom, e depois vamos anunciando outros nomes. Bem, então, a nossa sessão, ela começa com as palavras do presidente André Siciliano, em seguida nós vamos proceder à leitura do termo de posse, juramento dos deputados. Vou logo dizendo, deputado, que não estiver presente, a gente dará a posse à suplente imediatamente. Depois, eu próprio vou fazer uma saudação e vamos finalizar com a palavra do governador Cláudio Castro, aqui encerrando a nossa sessão de hoje. Então, queria, claro, saudar todos os presentes, deputadas, deputados, convidados. Eu acho que amanhã nós temos um dia de disputa, hoje é um dia de celebração da democracia. Isso é muito importante, que a paz reine entre nós. Passo a palavra, então, ao nosso eterno presidente, meu camarada, companheiro André Siciliano. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, meu presidente, meu eterno líder, Carlos Mink. Saudar o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Carlos Caiado, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Mello do Nascimento, a excelentíssima senhora defensora pública-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutora Patrícia Cardoso, o excelentíssimo subprocurador-geral de Justiça de Administração do Ministério Público, doutor Eduardo Lima Neto, Primeiramente, gostaria de saudar a minha família aqui presente, minha esposa, minha filha, meu filho, saudar a todos os servidores dessa casa. Gostaria de parabenizar os novos deputados e deputadas que tomam posse nesta tarde para a 13ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Um deles, meu filho, Andrezinho. O que enche meu coração de orgulho. Também parabenizo os colegas parlamentares reeleitos que dividiram momentos importantes e decisivos comigo nos últimos anos aqui nesta casa, da qual me despeço com a certeza do dever cumprido. Fizemos uma transição na Alerj após um turbilhão de acontecimentos. Voltamos pautas difíceis exigidas pelo momento de penura que o Estado viveu até aderir ao regime de recuperação fiscal. Enfrentamos o impeachment de um governador, o primeiro da história do país. Encaramos uma pandemia mundial, mas não paramos um dia sequer. E aprovamos medidas essenciais ao suporte da população do Estado, a população mais vulnerável diante do cenário da crise sanitária. Foram anos de muito trabalho aqui na Alerj, onde a Alerj assumiu um protagonismo na aprovação de medidas para o desenvolvimento do Estado. Aprovamos o Super RJ, o auxílio à população mais pobre, tornamos o Rio mais competitivo, com a aprovação de incentivos aos setores produtivos e também pensamos no futuro, com a criação do Fundo Soberano, a poupança pública que garante aos Estados projetos estruturantes de longo prazo. Assumimos também a defesa do Estado na questão dos royalties, do ICMS e na concessão dos aeroportos. Promovemos o debate com toda a sociedade, com toda a comunidade científica. A Alerj também defendeu o funcionalismo público, por entender que sem o servidor não há serviço público de qualidade. Também atuou na preservação do patrimônio histórico, lançando a Casa da Democracia, um espaço de preservação da memória política brasileira. Plagiando o Roberto Carlos, foi tantas emoções. Enfim, divergimos, debatemos e chegamos ao consenso. Mas é assim que se trabalha e atua, sempre em conjunto. Essa união nos fez fortes e combativos. O diálogo que sempre estabelecemos foi um aprendizado e é algo que levo para a minha vida. E deixo aos parlamentares que estão chegando nesta jornada. A política deve ser um instrumento de pacificação, de construção de um Estado e de um país mais justo e igualitário. Estarei presente e perto, atento e forte, nas brigas, nas lutas, na constante defesa do Estado do Rio de Janeiro. Desejo a vocês que iniciam o mandato hoje muita sorte, paciência, resiliência e diálogo. Sempre, sempre, sempre. Sem querer me alongar, antes de falar o poema aqui, quero aqui agradecer as companheiras e companheiros que convivi nesses últimos anos. dizer que, para mim, é uma honra e tenho certeza que todos sabem que a gente vai deixar uma Assembleia melhor para o futuro, o futuro presidente, para que possa fazer um trabalho ainda melhor do que foram feitos nos últimos anos. Quero aqui homenagear dois personagens aqui. Poderia falar a nome de tantos outros, da nossa Marta Rocha, da nossa Célia, da Dani, da Renata, da própria Mônica, que não está aqui nesse momento, e de companheiros também que estiveram conosco sempre aqui, sempre presentes. Mas eu vou pedir licença aos meus amigos e amigas. Quero aqui agradecer o carinho e a atenção do Luiz Paulo, meu irmão, meu amigo, nosso professor. E também saudar a nossa rainha ali, da Zona Oeste, que escreveu uma coisa muito bonita no grupo. Muito obrigado. Sabe que eu te amo. Então, meu muito obrigado. Quero aqui desejar tudo de melhor para vocês, que vão começar essa nova jornada. Está aqui o Imperador de Madureira, rejuvenescido, um homem novo. Rejuvenesceu uns 10 anos, Dionísio. Está bonito. Então, para encerrar, meu muito obrigado a todos e todos os servidores, aos servidores que estiveram conosco no dia a dia na presidência, ao nosso 71º deputado, o Marquinho, da mesa, aos meus assessores e assessoras do gabinete, a cada uma e cada um aqui, do servidor mais humilde, mais simples, do nosso amigo Giló, do Ricardo, a Vânia, a tantas e tantos que estiveram conosco nessa jornada. E, para lembrar do João, do João Guimarães Rosa, Renata, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega, e depois desinquieta. O que ela quer da gente, Marina, é coragem. muito, muito, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente André Siciliano. Você se emocionou muito e, ao se emocionar, nos emocionou a todos. Você nunca será esquecido, pode estar certo disso. Em tempos de obscurantismo, você mostrou como é possível avançar na democracia. E essa nós temos sempre que defender. Parabéns, André Siciliano. Bom, vamos dar sequência, então. Então, agora, nós vamos tomar o seguinte procedimento. Vamos ler o nome de todas as deputadas e deputados eleitos. Depois, vamos ler o compromisso solene. Eu vou lendo a frase e as pessoas vão repetindo. Depois, a deputada Marta Rocha vai chamar um a um. E cada um vai dizer que promete, que se compromete. E depois, então, a minha saudação e a palavra do governador. Depois, nós vamos abraçar nossos amigos, amigas e parentes que estão aqui, pacientemente, vibrando aqui com a posse dos deputados. Então, vamos começar com a leitura dos nomes. Está aqui, estou com nossos universitários aqui me orientando. Então, deputados diplomados para a 13ª Legislatura pela ordem alfabética. Alain Lopes, Anderson Moraes, André Correia, Andrezinho Siciliano, Arthur Monteiro, Brasão, Bruno Dauari, Carla Machado, Carlinhos BNH, Carlos Macedo, Carlos Mink, Célia Jordão, Chico Machado, Cláudio Caiado, Dani Balbi, Dani Monteiro, Daniel Librelon, Delaroli, Dionísio Lins, Douglas Ruas, Dr. Deodalto, Dr. Serginho, Eduardo Cavalieri, Érica Taquimodo, Fábio Silva, Filipinho Raves, Felipe Soares, Felipe Polbel, Flávio Serafini, Franciane Mota, Fred Pacheco, Giovanni Ratinho, Gisele Monteiro, Guilherme Schleder, Gustavo Tutuca, Índia Armelal, Jair Bitancur, Jari, Jorge Felipe Neto, Júlio Rocha, Léo Vieira, Lucinha, Luiz Paulo, Márcio Canella, Márcio Galberto, Marina do MST, Marta Rocha, Munir Neto, Otoni de Paula Pai, Pedro Ricardo, Professor Josemar, Rafael Nobre, Renata Souza, Renato Machado, Renato Miranda, Rodrigo Amorim, Rodrigo Bacelar, Rosenberg Reis, Samuel Malafaia, Tande Vieira, Tiago Gagliaço, Tiago Rangel, Tia Ju, Val Seaza, Valdeci da Saúde, Verônica Lima, Vinícius Cozolino, Vitor Júnior, Yuri e Zeidã. Então, são os 70 deputadas e deputados eleitos. Muito bem. Então, agora, vamos proceder à leitura do compromisso solene dos empossados. Então, são duas frases aqui, eu vou lendo e as pessoas repetem. Já está tudo organizadinho aqui, eu sei onde parar para vocês repetirem que tem um travessão aqui. Ah, tem na mesa de todos vocês, claro. Então, vamos lá. Solicito aos deputados e deputadas diplomados que se coloquem de pé para proceder à declaração do compromisso solene de posse. Procederei à leitura de forma pausada e todos devem repetir o que foi dito. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o termo de posse dos deputados estaduais eleitos no pleito de 2 de outubro de 2022, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 107, Constituição Estadual, com redução dada pela Emenda Constitucional 6 de novembro de 1994, combinado com o artigo 4, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Regimento Interno, os deputados e deputadas estaduais diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral assumiram seus mandatos para a 13ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Solicito a minha querida companheira deputada Marta Rocha que proceda à chamada nominal para a ratificação do compromisso regimental de posse. Cada deputado de pé ratificará a declaração dizendo assim o prometo e assinará o livro. Alan Lopes. Assim o prometo. Anderson Moraes. Ah, tem que vir assinar o livro depois do Assim o prometo. Assim o prometo. André Correia. André Zinho Siciliano. André Zinho Siciliano. Assim o prometo. Arthur Monteiro. Assim o prometo. Brazão. Assim eu prometo Bruno da Uague Assim eu prometo Carla Machado Assim eu prometo Carlinhos, BNH Assim eu prometo Carlos Macedo Assim eu prometo Célia Jordão Assim eu prometo Assim eu prometo Bom dia E aí E aí E aí E aí E aí Chico Machado. Assim eu prometo. Cláudio Caiado. Cláudio Caiado. Assim eu prometo. Dani Balbi. Assim eu prometo. Dani Monteiro. Cláudio Caiado. Assim eu prometo. Cláudio Caiado. Cláudio Caiado. Assim eu prometo. Cláudio Caiado. 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 Assim, eu prometo. Dionísio Lins. Assim, eu prometo. Douglas Ruas. Assim, eu prometo. Doutor Deudalpo. Assim, eu prometo. Doutor Serginho. Assim, eu prometo. Eduardo Cavalieri. Assim, eu prometo. Doutor Serginho. 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 Fábio Silva Assim o prometo Felipinho Raviz Assim eu prometo Felipe Soares Assim eu prometo Felipinho Raviz Felipe Poubel Felipinho Raviz Flávio Serafini Assim eu prometo Franciane Mota Felipinho Raviz Felipinho Raviz Felipinho Raviz Fred Pacheco Felipinho Raviz 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 Assim, o prometo. Giovanni Ratinho. Assim, o prometo. Gisele Monteiro. Assim, o prometo. Guilherme Schleder. Assim, o prometo. Gustavo Tutuca. Assim, o prometo. Índia Armelal. Assim, o prometo. Jair Bittencourt. Assim, o prometo. Jair Bittencourt. Jair Bittencourt. Assim, o prometo. Jair Bittencourt. Jorge Felipe Neto. Assim, o prometo. Jair Bittencourt. Jair Bittencourt. Jair Bittencourt. Jair Bittencourt. Júlio Rocha Assim o prometo Léo Vieira Assim o prometo Lucinha Assim o prometo Zona Oeste presente Luiz Paulo Assim o prometo Zona Oeste presente Márcio Canella Assim o prometo Márcio Gualberto Assim o prometo Marina do MST Assim o prometo 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 Parabéns Parabéns Assim o prometo Assim o prometo Pedro Ricardo Assim o prometo Marcio Gualberto Rafael Nobre. Assim o prometo. Renata Souza. Assim o prometo. Quem mandou matar Marielle Franco? Renato Machado. Assim o prometo. Renato Miranda. Renato Miranda. Assim o prometo. Renato Miranda. Renato Miranda. Renato Miranda. Renato Miranda. Rodrigo Amorim. Assim o prometo. Rodrigo Bacelar. Assim o prometo. Rosenberg Reis. Rodrigo. Assim eu prometo em nome de Jesus. Samuel Malafaia. Assim o prometo. Tandie Vieira. Tandie Vieira. Tandie Vieira. Assim o prometo. Tiago Gagliazzo. Assim eu prometo. Tiago Rangel. Assim eu prometo. Tiago Gagliazzo. Tiago Gagliazzo. Tiago Gagliazzo. Assim eu prometo. Valdo Seaza. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Valdeci da Saúde. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Verônica Lima. Assim eu prometo. Vinícius Cozolino. Obrigada. Vinícius Cozolino. Assim eu prometo. Vitor Júnior. Verônica, parabéns. Assim eu prometo. Assim eu prometo. Yugi. Assim o prometo. Zeydan. Assim eu prometo. Lula, presidente. Lula, presidente. Lula, presidente. Lula, presidente. Valeu, camarada. Deputada Marta Rocha. Assim o prometo. Tchau. 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 Eu comentava aqui com o doutor Eduardo Lima, Neto e com o governador Cláudio Castro, a beleza da democracia. A gente briga, a gente se desentende, mas é uma festa. J来了. todos vocês aqui, é a reafirmação do poder democrático. Quem está aqui foi eleito pelo voto do povo, correu atrás do voto, disputou, assumiu compromissos e vai cumprir. Outra coisa, eu como decano aqui, tenho tantos mandatos que vou ganhar uma plaquinha daquela para ser patrimonializada aqui na casa, que nem os móveis daqui. Eu posso dizer o seguinte, ninguém aqui é feliz sozinho. Os deputados e deputadas, André Siliano, dependem uns dos outros. A gente precisa de 36 votos para aprovar um projeto, para fazer uma audiência pública, para criar uma comissão. Então, aqui, eu falo sobretudo para os novos e novas, muito bem-vindos. Vocês vão rapidamente ver que aqui a gente trabalha em grupo. E aqui, às vezes, a gente discorda de um projeto, mas ajuda o outro. Eu, por exemplo, assino urgência para todos os projetos dos deputados, que aqui ninguém vai adiante imaginando que vai deixar os outros para trás. O parlamento tem que mostrar ao povo que a gente está à altura da confiança que nos depositaram. A gente nunca pode perder de vista. Como eu disse, amanhã é um dia de disputa, mas hoje é o dia da democracia. É o dia de exaltar a democracia, Tiago Pampoli. Uma democracia sustentável. E nós temos que ver que a nossa democracia, recentemente, sofreu um ataque muito duro. Muito duro. A Câmara e o Senado foram invadidos, assim como o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Foram depredados. Foi um dos maiores ataques a democracia que aconteceu no Brasil. Eu digo isso porque, exatamente por ser decano, eu passei por outras épocas. Eu tenho nas minhas costas marcas de tortura do tempo que eu fui preso político na ditadura militar. E tem gente que não conhece isso. Isso tem muito tempo para trás, Marta Rocha, muitos anos atrás. Mas, às vezes, é bom lembrar para que isso não aconteça outra vez. E, felizmente, em bom tempo, os poderes se uniram e derrotaram o golpismo, derrotaram o atentado à democracia. Os governadores se uniram. O governador Cláudio Castro foi um dos governadores que juntou ombros pela democracia brasileira e nos representou muito bem. Muito bem. A todos nós, independente de termos ou não votado, foi muito bom ver o governador lá. E eu acho que aqui a gente está no Parlamento e nós temos a obrigação, independente das nossas posições políticas, ideológicas, de defender a democracia como um bem maior. Defender o contraditório. Como um deputado que depende do voto e que tem que prestar contas e que juramos hoje aqui a Constituição, como vamos permitir ou apoiar ataques à Constituição, ataques à democracia, ataques ao veredito do voto popular. Não. Isso é negar a nossa história, a nossa própria existência enquanto Parlamento. Eu quero, para não me alongar, ouviremos logo o governador, dar um exemplo bom de democracia. A gestão do deputado André Siciliano e a relação do André Siciliano com o governador Cláudio Castro e com o Parlamento durante quatro anos, nós todos, deputados e deputadas. Votávamos contra, votávamos a favor, uma coisa é certa. Todos os projetos mais importantes do governador foram aprovados na Assembleia. Várias leis de deputadas e deputados minoritários aqui na Casa foram ou sancionados pelo governador ou tiveram vetos derrubados, negociados com a liderança do governo e com a presidência da Casa. Eu, por exemplo, tive projetos polêmicos que foram sancionados ou negociados a derrubada de voto, câmara nos uniformes, canábis medicinal, projetos ambientais e temos que agradecer isso. Então, é possível, sim, nós termos uma presidência da Assembleia que não inviabilize um governo que foi democraticamente eleito pelo povo e não inviabilize os mandatos dos deputados e deputadas que também foram democraticamente eleitos pelo povo. Eleitos pelo povo. Nós temos que exercer nossos mandatos. O governador, muitas vezes, sanciona projetos que ele pode não concordar, mas vê que é uma vontade da Assembleia e sanciona projetos. Claro, depois nós passamos por cumpra-se, que é o mais difícil fazer cumprir as leis que nós aprovamos aqui. Mas isso, amigos do Ministério Público da Justiça, é um outro passo que depende do esforço de todos nós. André Siliano, você demonstrou que é possível abrir caminho para aprovação de projetos progressistas, importantes, que o Rio foi vanguarda em vários campos, na luta contra o racismo, contra a intolerância religiosa, em projetos ambientais e não inviabilizar o governo. Ao contrário, fundo soberano, tantas iniciativas, e olha que nós enfrentamos nessa Assembleia, nessa gestão que termina hoje, uma crise econômica brutal. A Assembleia ficava cercada, funcionários sem receber, bombas de gás lacrimogêneos e a crise da Covid. A crise da Covid, a crise mais grave que a gente teve aqui, quantos projetos de lei nós aprovamos e os deputados davam coautoria uns para os outros. Há várias leis que foram sancionadas sobre a Covid, André, talvez umas 100, 120 leis, que a autoria foi de praticamente todos os deputados da Assembleia. E eu falo isso para os novos, mostrando que é possível sermos coautores com partidos diferentes, que pensam diferente, mas que numa crise como a Covid, tivemos ombro a ombro combatendo a epidemia e o obscurantismo, que negava a vacina e que negava a gravidade da crise. André, você fez uma gestão simbólica que mostra que é possível ser progressista e viabilizar um governo de uma ideologia diferente da sua, mas que é o governo eleito pelo povo do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a democracia, essa é a democracia que temos que defender sempre. Traidores da democracia merecem a justiça e a punição. E defensores da democracia falarão forte em respeito do povo. Mais forte é a vontade do povo. Viva a democracia! Ouçamos agora o governador Cláudio Castro. Aplausos Aplausos excelente tarde senhoras e senhores queria começar cumprimentando minha esposa a primeira dama Annaline Castro o senhor André Luiz Novaes Miranda general de exército comandante militar do Leste, meu amigo, meu irmão até pouco tempo deputado nessa casa e vice-governador Thiago Pampolha meu amigo de tantas jornadas se esse governo teve sucesso eu também queria agradecer a ele meu amigo André Siciliano que tanto caminhamos juntos nesse tempo queria cumprimentar essa mulher guerreira delegada de polícia deputada Marta Rocha ao nosso presidente hoje da sessão deputado Carlos Bink todos os deputados e deputadas eleitos e empossados no dia de hoje queria dar os parabéns a cada um e cada uma de vocês que realmente possam exercer vossos mandatos de uma forma clara e contem conosco o diálogo sempre aberto para que nós possamos resolver os graves problemas desse Rio de Janeiro senhor meu amigo meu eterno presidente Carlos Caiado presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro senhor Rodrigo Melo do Nascimento presidente do Tribunal de Contas minha querida Patrícia Cardoso defensora pública geral senhor Eduardo Lima Silva senhor Eduardo Lima Silva sub-procurador de general do Ministério Público desembargador federal Guilherme Calmon presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região senhor Tiago Carribeiro presidente em exercício do Tribunal de Contas do município meu irmão e amigo conselheiro Marcio Pacheco vice-presidente do Tribunal de Contas e até outro dia deputado também nessa casa senhor Rodrigo Colasso capitão de Mariguer chefe de operações nossa Heloísa Aguiar em nome de Heloísa nossa secretária da Mulher eu cumprimento todos os secretários e secretárias de Estado presentes no dia de hoje excelentíssimo senhor presidente dos trabalhos Carlos Mink senhoras e senhores deputados e deputadas mais uma vez cumprimento também meu vice-governador Tiago Pancolha o presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Elton que não pode estar presente o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região desembargador Guilherme Calmon o procurador-geral do Estado doutor Bruno Dubê e queria mandar um abraço para o nosso procurador-geral de Justiça doutor Luciano Matos o presidente do Tribunal de Contas a nossa defensora-geral e mais uma vez o nosso André Siciliano e todos os deputados e deputadas saúdo também os servidores dessa Assembleia Legislativa e também cumprimento os representantes da sociedade civil militares, lideranças religiosas profissionais da comunicação que desempenham um papel tão importante para as pessoas desse Estado e a todos também que estão nos acompanhando pela TV Alerje e pelas redes sociais Senhoras e senhores mais que um importante ato simbólico a posse de todos os parlamentares eleitos para essa legislatura é a concretização da confiança da população fluminense no futuro melhor hoje é dia de recomeço e todo início vem acompanhado de muita expectativa e um singelo sentimento esperança é a esperança que norteia nossos passos nossas crenças por meio de cada lei e projetos por nós defendidos e nossa trajetória para melhorar a vida de cada pessoa desse Estado aproveito a oportunidade para agradecer aos deputados e deputados estaduais pela contribuição para o crescimento do Rio de Janeiro e dar boas-vindas aos novos parlamentares que ingressam na Assembleia Legislativa a partir de hoje quem conviveu comigo ao longo dos últimos dois anos e meio sabe do meu profundo respeito a essa casa e ao trabalho do Legislativo antes de ser governador fui assessor nesse plenário do meu querido Marcio Pacheco e vereador também nessa capital sempre prezei pelo diálogo e por trabalhar em conjunto em prol de um objetivo comum melhorar a vida das pessoas o governo do Rio dialoga com todos os parlamentares da minha parte reforço minha disposição e empenho em dialogar com todos os partidos de qualquer espectro político partidário o momento atual pede que nós encontremos um nos outros o nosso compromisso público e dever ético perante o povo do Rio de Janeiro eu não tenho dúvidas que foi a união de forças da Alerje que possibilitou avançarmos nas políticas públicas do governo estadual e consolidarmos as conquistas dos últimos dois anos e meio o diálogo permanente com essa casa foi um instrumento indispensável para que todos nós estivéssemos lado a lado em um esforço conjunto para retirar o Rio de Janeiro do estado de letargia que estava vivemos um novo momento muito distante daquele Rio de Janeiro isolado mergulhado em crises políticas econômicas e moral e que até bem pouco tempo atrás nos assombrava com incertezas sobre o futuro hoje a população do Rio de Janeiro enxerga o futuro não mais com medo mas sim com esperança pois sabe que encontra nessa casa e no governo do estado uma relação mútua de parceria respeito harmonia e sobretudo zelo pelos interesses dos cidadãos fluminenses prova disso são inúmeras propostas sejam de iniciativas do executivo ou do legislativo que tiramos do papel e transformamos em realidade a partir de um reconhecimento do que é prioritário para o nosso estado e para a nossa população todos os projetos necessários para viabilizar o regime de recuperação fiscal foram aprovados o que ocorreu por meio de um intenso diálogo com o legislativo e com as diversas categorias do funcionalismo garantindo medidas importantes para as finanças estaduais sem ferir os direitos adquiridos dos servidores no enfrentamento aos efeitos causados pela pandemia da covid-19 foi fundamental a criação do super rj para atender as camadas mais fragilizadas da sociedade o programa já atendeu mais de 455 mil famílias em situação de vulnerabilidade injetando mais de meio bilhão de reais na economia de todos os 92 municípios do estado também foi pelo super rj que abrimos linha de crédito para microempreendedoras cooperativas de pequenos produtores agricultores familiares e também autônomos a primeira lei que insistiu que instituiu o super rj é de autoria aqui da assembleia legislativa mas sendo fruto de um entendimento firmado com o governo do estado que reconheceu a importância dessa iniciativa quando executivo e legislativo estão organizados e atuam em sintonia os desafios com certeza se tornam menores a população sempre é a maior beneficiária do entrosamento entre os poderes e é esse olhar dedicado e atento com quem mais precisa que também resultou em uma lei que isentou o ICMS cobrado sobre a venda de arroz e do feijão ato simples mas de repercussão incalculável no orçamento de milhares de famílias do Rio de Janeiro do mesmo modo em um dos momentos mais dramáticos do nosso estado e particularmente da minha experiência pessoal como governador a tragédia das chuvas de Petrópolis nos uniu em solidariedade e no cumprimento do dever público de servir as pessoas desse estado dever público que também nos guia no reconhecimento e na valorização daqueles que são essenciais ao estado e ao funcionamento da máquina pública o sistema de proteção social dos militares garantiu diversos benefícios para a polícia militar e os bombeiros o auxílio fardamento passou a ser considerado verba de caráter indenizatório além disso o militar da ativa responsável por uma criança com deficiência passou a ter o direito a um adicional de 20% no soldo entre outras garantias após 200 anos de fundação da polícia civil passou a finalmente ter a sua lei orgânica garantindo o fortalecimento das instituições e consolidando por lei o status de secretaria e maior autonomia do órgão a lei orgânica da polícia penal instituiu ainda as carreiras da secretaria de administração penitenciária como essenciais e típicas de estado e assegurou o status de policial ao segurança da CEAP estabelecemos também a gratificação e a valorização profissional de 18% sobre os vencimentos de base para os inspetores da segurança no Degase os agentes foram contemplados com uma norma que prevê um adicional de qualificação que pode chegar a 12,5% a lei também atualiza em 18% os vencimentos dos agentes além da valorização dos profissionais nosso foco para os próximos anos é seguir investindo em equipamentos e tecnologia para aumentar a eficiência e modernizar ainda mais as polícias com o apoio dessa casa e também do governo federal é bem vindo para que possamos continuar um trabalho que tem se refletido na redução dos índices de criminalidade do estado também não podemos deixar de lembrar André uma luta sua que foi finalmente a implantação do plano de cargos e salários dos profissionais da saúde uma luta de mais de 20 anos e que nós conseguimos juntos tirar do papel 32 anos na educação a mudança da jornada de trabalho para o planejamento das aulas garantiu a proporcionalidade da remuneração aos professores ainda estamos realizando estudos na perspectiva de reformular o plano de cargos e salários do magistério e reafirmo aqui o meu compromisso com o piso salarial dos professores considerando os limites da responsabilidade fiscal nós iremos implantar o piso do magistério no Rio de Janeiro é um compromisso do governo do estado conto com a colaboração de vocês para pensarmos em um sistema educacional que possa integrar a pré-escola aos ensinos fundamental médio em uma só estrutura no ensino superior a incorporação da UERJ ao ESO a UERJ deu ainda mais garantias à democratização do ensino público superior e estendeu benefícios previstos aos servidores e alunos da UERJ também aos servidores e alunos da UERJ na nossa querida zona oeste deputada Lucinha na saúde também temos muitos desafios entre eles a entrega do hospital do câncer em Friburgo a inauguração do Rio Imagem na Baixada Fluminense que será o maior da América Latina deputado Rosenberg nosso objetivo é regionalizar o serviço público de saúde facilitando a vida de quem mora longe da região metropolitana eu conto com a parceria dos senhores e das senhoras e também dos nossos prefeitos dos municípios fluminenses para que consigamos concretizar esse plano que vai melhorar consideravelmente o atendimento a nossa população na área da mobilidade estamos trabalhando para que a população tenha melhores condições de se locomover pelo estado e a troca de ideias com o parlamento pode contribuir e muito com a renovação no setor de transporte começamos pela implantação de medidas que visam a readequação da prestação dos serviços ferroviários e aquaviários e agora vamos avançar com o corredor expresso de São Gonçalo Douglas e o metrô leve da Baixada ligando a Pavuna e a Nova Iguaçu nesse último ano trabalhamos juntos para garantir a recomposição salarial dos ativos inativos e pensionistas do estado do Rio a correção foi uma notícia pela qual a maioria das categorias ansiava desde 2014 além disso também junto com a Lerge conseguimos aprovar a incorporação das perdas inflacionárias no ano passado na remuneração dos servidores agora precisamos nos unir em torno de uma reforma tributária séria na qual os incentivos virem alíquotas permanentes e que resulte em previsibilidade e segurança jurídica para o nosso estado nos últimos 40 anos nunca houve direcionamento focado para o estado temos uma enorme diversidade e potencialidades econômicas que ainda não foram exploradas estamos pensando no Rio de Janeiro para frente criando um planejamento para trabalharmos em áreas específicas e que podem trazer novas perspectivas de desenvolvimento como a economia verde deputado Mink a economia do mar deputada Célia petróleo e gás infraestrutura e logística saúde cultura e turismo Gustavo Tutuca a cooperação dessa casa e dos poderes nessa jornada é imprescindível em saudação aos novos parlamentares cumprimento a nossa bancada feminina que chega a 15 deputados nesse mandato meus cumprimentos a Renata Souza Erika Takimoto Gisele Monteiro Dani Balbi Tia Ju Marta Rocha Lucinha Indi Armelal Verônica Lima Zeidan Dani Monteiro Célia Jordão Marina do MST Franciane Mota e Carla Machado Vocês ocupam mais que um quinto das cadeiras da LERJ e saibam que podem contar comigo e com a recém-criada Secretaria da Mulher Reforço meu compromisso como governador de trabalhar em conjunto com a bancada pela agenda em combate à violência contra a mulher Essa é uma prioridade absoluta em nossa gestão Vamos seguir juntos nessa pauta Aos deputados e deputadas reeleitos que seguem para mais um mandato Além de expressar meu agradecimento pela parceria em questões importantes Quero tomar essa oportunidade para relembrar e homenagear um minuto de silêncio dois queridos amigos que nos deixaram nessa jornada que foram os deputados Gil Viana e João Peixoto vítimas da Covid Eu gostaria de pedir que todos nós pudéssemos ficar de pé e fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem aos nossos colegas que se foram Meus amigos e minhas amigas Trabalhamos intensamente nos últimos meses e demos início a um mandato em que temos todas as condições de ampliar políticas importantes e seguir transformando o Rio de Janeiro Vamos aproveitar o cenário de estabilidade segurança jurídica cooperação institucional para fazer ainda mais por quem precisa pelo Rio de Janeiro Obrigado sinceramente muito obrigado deputados e deputadas pelo excelente trabalho realizado até aqui pela atuação diligente em busca do que cada um acredita ser o melhor para o eleitor que representa O Rio de Janeiro recuperou o seu protagonismo nacional e está pronto para ocupar uma posição de destaque ainda maior no Brasil Vamos juntos fazer mais pelo povo do Fluminense pelo orgulho do Rio de Janeiro pela história do nosso Estado Viva o Estado do Rio de Janeiro Viva o nosso povo agradecendo as palavras aqui do governador Cláudio Castro e antes de ouvir a banda da Companhia de Músicos da Polícia Militar e vai executar o hino do Estado antes disso eu queria mencionar prefeitos estão presentes aqui não sei se são todos os que eu vou mencionar aqui é doutor João Ferreira São João de Miriti capitão Nelson São Gonçalo Renato Cosolino Magé Marina Guapimirim Rubens Bom Tempo Petrópolis Axel Grael Niterói se algum eu não mencionei é só trazer aqui que eu menciono e o doutor Bruno do B procurador-geral do Estado o Fabiano Maricá aqui presente Abrãozinho de Nilópolis Fernando Jordão Angra dos Reis Dela Roly Dela Roly Itaboraí muito bem então já falei de São João ah São João da Barra Carla de São João da Barra Luiz Paulo o prefeito de Madureira olha agora antes de finalizar essa solenidade de posse dos deputados também convido mais uma vez as deputadas e deputados todos a ficarmos em posição de respeito vamos ouvir a banda da companhia de músicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para executar o hino do Estado do Rio de Janeiro da Polícia Militar Amém. 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 Amém.